Aqui há uma ilustração. Eu gostaria de fazer o projeto IGL. O IGL não é tão conhecido como a própria zona de Buxiri. E aqui não é para o norte de um terreno, que o ministro tem uma regula com a própria zona no transcurso de 2016 ou 2018. Não sei se é preciso, mas é o último dos anos aqui. E está aqui agora disponível para nós poderes trabalhar. A publicação é agora na banda Pabou-West do de Watifós-Bulvarde, na banda Paribas do de Frankreich-Straat e na banda Passoit do de várias zonas. Eu espero que o importante é o timetable conosco. Agora, nós estamos aqui entendendo a anunciar a nossa comunicação. E como é um projeto novo dentro da sua forma aqui, nós temos diferentes eleições para fazer e que a nossa cinta, como deve, tem uma reunião com o candidato potencial que cumpre o documento aqui. para que não vim com a pergunta e não está contestando e assim a optimalizar o documento para o desenho que nós vim com ele, porque está mais coerente e mais melhor. Não é somente um, agribe a lista que nós ponemos um, mas também tem dois e três. e depois, se é necessário, nós ponemos um de mais a cerca. e agora, para mim, nós vamos fazer um de mais a cerca. e agora, para mim, de uma forma anônima, entre dois envelopes e a base, nós ponemos um time de jurados para evaluar o projeto aqui. E nós vamos evaluar uma parte de arquitetura, estereia para o contexto, lei para o barrio e o gasto, naturalmente, onde é um ponto importante para garantir que isso é bom. E, depois de passar um período de judge, de ordem, escolher e anunciar que ganhou e agora, nós vamos fazer um de mais a cerca. E agora, nós vamos ter um preis, a primeira vez, de junio, e também vamos ter uma exposição de todas as zonas que nós vamos entregar.